Atenção, chamando o mais brabo da tropa aí ó Bota, 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 faça o barulho que for É só ela ligar pra mim, que eu não resisti Barulho que for Hoje é dia do baile Me bota pra sentar, me bota pra sentar É só ela ligar pra mim Hoje é dia do baile Eu não resisti Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará surgindo a cobrança após o sinal. Oi amor, a gente já pode conversar ou ela ainda tá aí ainda? Saudade Fechou uma sua boca gostosa